Olá pessoal, boa noite a todos. Está começando a escurecer, dá um movimento aqui para o Bolsonaro, gente. Nós estamos convidando a galera aí de Guajaramirim para esse movimento, movimento esse defendendo a nossa pátria, defendendo aí o nosso presidente Bolsonaro, tendo em vista que nós acreditamos e temos quase que certeza que foi ali violado as urnas, que o nosso presidente foi totalmente enganado por esse povo aí do STF, essa galera aí. Então nós estamos convidando a galera de Guajaramirim para participar desse movimento, para não deixar passar ninguém e fechar bem aí mesmo, gente. Então estamos convidando todo mundo para vir para cá conosco, e aderir a essa greve com nós aqui, fechando a BR. Um abraço. Atenção, patriotas de Guajaramirim. Guajaramirim, nós estamos aqui no movimento porque nós não aceitamos essa eleição. Então, segundo o novo decreto, é 72 horas que a gente tem que ficar aqui, entendeu? Então todos os patriotas, você que é patriota de Guajaramirim, que não aceita e que não concorda com essa eleição fraudulenta, mentirosa, onde brincou com a cara do povo, do brasileiro, vem para cá agora, depois da Unina, nós estamos te esperando aqui. Empresário, todo mundo de Guajará que é patriota, vem para cá. Música 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 Música